Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui na batalha de Carnotauro vs Igonodonte. Claro que a gente ia trazer essa batalha épica porque, como vocês sabem, é do filme da Disney, do Aladar vs o Carnotauro, então tem toda aquela mística do desenho. E galera, estou aqui então com os nossos Carnotauros, já coloquei os nossos combatentes aqui. Claro que a gente tem alguns que estão padrões, sem modificação, esse aqui está com modificação, esse aqui é o Ceratossauro, o nosso guerreiro bônus que vai aparecer na batalha no final. E aqui do outro lado nós temos o Igonodonte. Lembrando que o Igonodonte tem de fato uma animação de batalha, então vai ser muito interessante a gente enxergar o primeiro herbívoro que não tem chifre que luta. Basicamente isso né galera. Muita gente falou nos comentários do vídeo anterior, eu não sabia na hora que eu estava gravando, eu achei que nem tinha animação, que era padrão mesmo. Até falei para vocês no começo do vídeo que eu não fazia ideia que iam lançar uma DLC, eu achava até que era uma atualização de skins. Mas chega de enrolação, vamos começar aqui a nossa épica batalha. Lembrando para vocês me seguirem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter que eu tenho agora, eu fiz. É só você seguir na descrição ou se não no tópico fixo caso ainda não tiver aí que eu tenha postado. Tá bom? Então chega de enrolação, vamos lá começar esta épica batalha. Vamos começar soltando então um Igonodonte, claro né, para ter a batalha parelha no começo. Saindo ele aqui, bonitinho. O Igonodonte que tem 55 de ataque e 18 de defesa contra o Carnotauro que tem 88 de ataque e 31 de defesa. Aqui vai saindo ele então, agressivamente. Ó, 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 saiu aqui o monstro. Olha isso galera. Já deu seu grito mestre e lá está o nosso Igonodonte. Igonodonte aqui né, de boa, tem 55 e 18, então infelizmente o Carnotauro acaba sendo bem mais forte que ele. Porque o Carnotauro tem 88 e 31. Aqui está ele ó. E vamos ver como é que ele vai se sair aqui então. Como é que o Igonodonte vai se sair contra o Carnotauro. A batalha do Aladar versus o Carnotauro. Se bem que eram dois Carnotauros né, no filme. Mas vamos observar aqui. Vamos lá. Quem será que vai vencer? Deixa aí nos comentários pessoal. Ok? A gente vai fazer lembrando uma melhor de três né. Então vai ter esse inicial aqui, apenas para apresentar os dinossauros, um contra um. Aí depois a gente coloca já os modificados. Ou se a gente coloca dois contra um e assim vai sucessivamente. Aí ó, está vindo ele correndo. Ih rapá, é agora. É agora, Igonodonte está de boa ali. Eu não vou colocar o nome desse Deladar porque nem skin é parecida né. Vou deixar como Igonodonte mesmo aleatório. Olha o tamanho do monstro contra o pequenininho do Carnotauro e ninguém perto dele. Olha o tamanho véi. Tudo bem que ele está aqui em um acima né, mas mesmo assim. Olha o tamanho do monstro. É agora. Vamos ver como é que vai ser a batalha. Olha que legal, já deu seu grito. Já se levantou para mostrar quem é que manda. Tomou uma mordida. Igonodonte aí, 45%. Olha a animação diferente. E aí, deu um tapa na cara. Caraca, deu um tapão na face do Carnotauro. E deixou o Carnotauro com 66%. E aqui o nosso Igonodonte está com 45%. Felizmente está se saindo na pior. Vamos aproximar que vocês gostam. Vamos ver aqui, 45% ainda, não recuperou. Vai, está andando para lá e para cá. Tomou uma mordida. 1% e vamos ver a finalização agora então. Pegou na cabeça e deitou direto. Ei, loucura total. E já era. Botou para dormir aqui o Igonodonte. A gente vai retirar então do campo de batalha. Vamos lá. Retirando aqui. E agora esse mesmo Carnotauro ferido, junto com outro Carnotauro que a gente vai liberar aqui, vão lutar contra dois Igonodontes. Um que não está modificado e o outro que está modificado. Vamos ver quem é que vai vencer então. Soltando aqui as feras. Dois Igonodontes versus dois Carnotauros. Mais um saindo. Esse aqui eu vou colocar o nome dele de Aladar. Não tem nada a ver também skin com Aladar, mas vamos colocar aqui. Infelizmente não tem skin do Aladar aqui no jogo ainda. Até utilizarem o mod para fazer. Com certeza vão fazer. Então por enquanto a gente só tem representações. Vamos usar a nossa... Isso aí. Imaginação. Vamos lá. Vamos zerar os Igonodontes correndo. Beleza. Cada um vai pegar um aqui para a batalha de mano a mano. Vamos continuar observando. Vamos lá. Estão se reunindo por enquanto. Eita, é agora. Já vai ter uma batalha aqui. O Carnotauro de Cristal vai lutar contra um dos Igonodontes. O outro brother ali do Carnotauro vai correr para o outro lá. Esse aqui é o que está... Deixa eu ver aqui. É, ele é de boa. Ele não está modificado. Beleza. Tem um ataque aqui. Deixou 45. Vamos ver agora na visão do Carnotauro. Vamos lá. Vai tomar o tapão. Será? Vamos observar aqui mais de perto. E... Nossa. Deu um pescotapa nele. Quem lembra do pescotapa? Estou se encarando, galera. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Me veio agora na mente. Mas essa posição do Igonodontes me lembra muito do Teresina. Não lembra? Deixa aí nos comentários se lembra. Sei lá. Tipo, me veio agora na mente olhando para ele. Parece bastante uma posição do Teresina, né? Atacando. Sei lá. Em pé também. Bem legal. Vamos continuar observando aqui. Deu uma mordida e eliminou, né? Provavelmente. É. Eliminou. Aí o Igonodontes. Coitado. Já era. E pegou no pescoço e eliminou completamente. Vamos retirar esse competidor, claro, né? Porque senão vou recuperar. Vamos olhar aqui agora o Aladar. Vai, Aladar. Ajuda o teu amigão ali. Que agora não tem como ajudar, né? Mas vinga ele, pelo menos. Eita. Ouviu o que eu falei e vai para... Ih, rapaz. É agora. Ih, deu até um teleporte. Gritou na cara do Carnotauro. Vamos ver. Ih, já começou dando tapa. Deixou com 41%. Lembrando que esse Igonodont está bufado, né? Mas mesmo assim, ó. Ficou com 58%. Mesmo assim, galera. Vamos ver. Mais um tapão na cara. E eliminou completamente esse Carnotauro. Vamos ver ele aqui. Finalizando. Vamos ver como é que é. Ou não tem? Será que tem? Ih. Nossa! Que que... Ow! Caraca, que animação da hora. Ele deu um soco na barriga do Carnotauro. Enfiou, tipo, a unha dentro do corpo do Carnotauro. Foi muito brutal. Foi sinistro. Ele deixou aqui o Carnotauro, né? Caído no chão. Vou até liberar uma coisa aqui. Bem legal. Vou liberar um Raptor aqui. Olha o dinossauro aparecendo do nada aí no meio da batalha. Vamos liberar um Raptor. Vamos ver aqui. Será que o Igonodont vai vencer? Ó, ele venceu o amigo ali do Carnotauro. Que tinha o mesmo número de força que esse Carnotauro aqui, ó. Ó, os dois lá vão tretar um com o outro. Mas não vai acontecer nada. Provavelmente. É. Já saiu correndo aqui o Velociraptor. Vai pra lá, Velociraptor. Não é pra ti. Te liberei só pra ficar zoando pra lá e pra cá. Vamos observar mais de perto aqui, ó. Ó, o nosso poderoso Aladar. Que ainda tá tranquilo aqui na dele. Tá com 73% e o Carnotauro lá 87%. Por enquanto o Carnotauro tá na melhor, né? E tem mais vida. É mesmo, é? Eu acho que já está na hora de liberar tudo agora. Vamos liberar tudo então pro último. É um Battle Royale loucão esse último. Esses dois parece que não vão lutar. Ou, agora que eu liberei, será que eles vão lutar? Não, ó. Eles não estão lutando. Por isso que eu já tô um tempinho aqui. Eita, mas os dois aqui vão lutar assim. Será que vão lutar? 100% e 78%. Vamos ver. A cabeça do Igonodon é, tipo... Nossa! Nossa! Um tapa nesse Velo já era pra ter destruído. Ó, atacou. Olha, ele luta com o pequeno. Olha que interessante. Deu mais um tapa e eliminou. Vamos ver como é que ele vai eliminar aqui. Vamos ver como é que vai finalizar. Coitadinho, vamos ver. E aí? Caraca, ele deu um chute. O cara deu um chute na barriga do Velo. Nossa! Essa foi brutal também. Agora vamos liberar todo mundo. Vai todo mundo aí também desse lado. Foi. Agora a gente vai ver a loucura. Lembrando que aqui essa batalha é mais pra testar as animações deles do que uma batalha mesmo de fato pra ver quem é o vencedor. Como a gente fazia, né? Aqui é só pra testar mesmo, mostrar as animações e tudo mais. Qualquer coisa, se vocês quiserem uma revanche de fato assim, ó, todo mundo certinho, é só vocês falarem nos comentários. Olha que bonito esse cara, né? Caraca, lindão. Mas por enquanto a gente tá aqui só pra testar mesmo. Aí já viu a animação dele atacando dinossauros pequenos, dele atacando dinossauros médios. E também já vimos a animação dele sendo finalizado e dele finalizando. Muito interessante, muito bonita mesmo. Agora a Frontier, ó, deu um baita presente de Natal pra gente. Não concordam? É verdade. Parece que aqui a gente já vai ter uma batalha. Já estão se aproximando um do outro, já vai começar então. Esse aqui ele tá modificado, vocês podem ver. 124 e 31. E esse aqui, deixa eu dar uma olhada, 104 e 46. Então tem mais aí que o Carnotauro. Mas vamos ver se isso aí vai influenciar ou não, no caso. 36%. Eita, deixou pouca vida mesmo. Vamos ver. Vamos observar. Lá no fundo, lá tem o Carnotauro lutando com o Trigonodon também. Mas por enquanto a gente tá no foco desse aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que tá. 31 e 31. Beleza. Tá parelho lá. Ó, e um afastou o outro ainda. Ó, o Aladar tá brigando, vamos ver. Aladar contra o Ceratossal. Vamos olhar essa batalha aqui, já que a gente não viu ainda. Vai Aladar, mostra quem manda. Já eliminou um, né? Tá indo bem. Vamos ver. E aí? Como é que vai ser? Toma uma ordida. 1%. E o Aladar é eliminado aí, infelizmente. Opa! Infelizmente, né? Foi eliminado. Tava com pouca vida antes, ele já tinha lutado. Então ficou aí, coitadinho, com pouca vida mesmo. Vamos continuar olhando aqui pra ver quem é que vai ser o vencedor final dessas épicas batalhas. Vamos ter uma luta aqui, vamos ver. Ó, já começaram. Ali no fundo eles tão lutando entre si ainda. 49 e 51. Vamos ver. Será que os Igonodontes vão vencer? Já que eles não tão lutando entre si também, né? Então é boa só. Só tem esses dois, na verdade. E aí os outros lá tão lutando entre si ainda, né? Da mesma espécie. Vamos ver. 19. E aí? Tomou mordida lá. E aqui... Oh! Foi eliminado. Vai dormir pra sempre Skarnotauro. Já era. Mais um. E foi. Deitou. E aí, rapaz. Lembrando que o Seratossauro não conta, né? Ele tá aqui só pra bônus mesmo. Tá pra zoar. Mordida aqui. 14. Será que ele vai dar um tapa e eliminar? Ou só vai correr mesmo? Vou continuar observando. Vou retirar aqui esse corpo. E deu. Vamos ter então a última batalha aqui, finalmente. Vamos lá. Começou com o ataque, então, ao Karnotauro. O Igonodonte aqui colocou e mostrou suas garras. Colocou na cara dele. E agora o Karnotauro revidou, então, deixando com 17%. Já gritou e já afastou, então, o Igonodonte. Que perdeu, né? Infelizmente. Porque ele tá com 17% e provavelmente ele vai começar a morrer, que nem aqui o outro Igonodonte, que também tava com 14, se não me engano. Ou 15. Não tenho certeza agora. Ó, deitou. Tá morrendo, como eu falei. Exatamente. E temos aí, então, os vencedores, os Karnotauros. Dessa vez não foi aí pro time do Aladar. Mas lembrando que é só pra mostrar as animações mesmo. Depois a gente pode fazer uma nova batalha aí mais bem equilibrada. Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Até mais e tchau! Fui!